Hora de política aqui no Interaré Notícias, Arimaté Sousa, o governador João Azevedo passou parto de hoje em Campina? Passou sim, ele veio anunciar um convênio com pequenos comerciantes que atuam nos festejos juninos de Campina Grande, é uma linha especial de crédito do programa Empreender, que vai liberar até 15 mil reais de financiamento para que as pessoas, esses pequenos empreendedores, investam em produtos ou serviços para comercialização durante o maior São João do mundo. Na ocasião, eu perguntei ao governador João Azevedo se ele já tinha alguma avaliação do esboço de reforma tributária que está sendo divulgado pelo governo federal. Ele disse que desconhecia essa proposta, vamos conferir. Deixa eu só explicar primeiro o que é jabuti, né, que o governador falou aí. Jabuti são textos que são inseridos numa medida provisória na tramitação no Congresso Nacional que nada tem a ver com o sentido original da medida provisória, né. São enxertos jogados no meio do texto que nada tem a ver com a inspiração original da medida provisória. Na linguagem parlamentar se chama jabuti. Ou seja, o sentido é, não foi ali de graça, alguém pegou e botou lá no meio aquilo ali. Por isso é o sentido de jabuti. A proposta de reforma tributária que o governador disse, desconhecer, tributária, desconhecer, a gente já citou aqui no Itália Notícias, mas vale a pena reprisar, é a unificação de cinco tributos federais, o IPI, o PIS, COFINS, parte do IOS, do Imposto sobre Operações Financeiras, e a CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido, são tributos e contribuições federais que seriam unificados no mundo do tributo. E na segunda etapa dessa proposta de reforma tributária, seria a unificação do ICMS, que é cobrado pelos governos estaduais, e do ISS, Imposto sobre Serviço, que é cobrado por parte dos governos municipais. Lembrando que no caso do ISS, os estados cobram mais 25% do que é arrecadado em termos de ISS, vai para as prefeituras municipais. Muito bem. Arita, vamos ter aí mais um deputado estadual virando secretário de Estado? Pois é, tudo indica que sim. E vale lembrar que o João Azevedo há poucos dias disse, a gente repercuteu aqui, que estava fora de cogitação por enquanto, convocar novos deputados para o seu secretariado, e eu disse, a conferir. E hoje, já há a tendência de o deputado João Gonçalves, do Podemos, assumir a Secretaria de Articulação Política. Segundo o João Gonçalves, o convite partiu do próprio governador, João Azevedo. Na verdade, parece que existe um compromisso do bloco governista, aqui no Estado, de fazer o suplente de deputado e ex-deputado, Lindolfo Pires, também do Podemos, com o deputado titular na atual legislatura. Então, várias movimentações estão sendo feitas para viabilizar o retorno de Lindolfo Pires à Assembleia Legislativa. João Gonçalves disse que está pensando que resolve nas próximas horas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Barbosa, disse que está praticamente sacramentada a ida de João Gonçalves para a Secretaria de Articulação Política. Nessa entrevista, o Joaquim Campina, o governador comentou que nada está definido e que isso deverá ser acertado ao longo desta semana e ponderou que, na visão de João Azevedo, é um processo natural alguns deputados eventualmente assumirem cargos no executivo. O que não é tão natural assim. Pois é. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, assinou hoje a ordem de serviço para a construção do novo hospital da criança e do adolescente. A unidade hospitalar será construída ao lado do ginásio Meninão, no bairro Dinamérica. Essa construção está na fase da terraplanagem do terreno, ou seja, do nivelamento do terreno, Cheta. Esse estágio também é o estágio de Romero Rodrigues no PSDB. Ele está aplainando, nivelando o terreno no plano emocional para deixar nos próximos dias o PSDB e ir para o PSD. Questão de tempo. Questão de dias, eu arriscaria dizer. Ainda sobre a política local, o deputado Tião Gomes, com aquele temperamento singular que ele tem, agitado que ele tem, ele é do Avante, foi eleito hoje presidente do Conselho de Ética e decoro parlamentar da Assembleia Legislativa da Paraíba. E outro destaque, meio nacional e meio local. O Diário Oficial da União publicou o edital para a construção da terceira entrada do Rio São Francisco no território da Paraíba. Aquela famosa e reivindicada entrada pela região do Vale do Piancó. Esperar que ter certo. Bem, vamos saber agora as novidades da política direto de Brasília. Olha, essa questão do salário mínimo de retirar o ganho real, que era calculado com base no PIB, no Produto Interno Bruto, de dois anos anteriores, está dando, como a Fernanda mostrou, uma nova confusão. E confusão dentro do governo. Eis o que disse hoje o líder do governo no Senado, que é do PSL de São Paulo. O senador Major Olímpio, abre aspas, sobre essa questão do salário mínimo. O governo vai tomar um cacete e depois vai pedir desculpas ao povo, fecha aspas. O líder do governo que disse isso hoje, para ver como é que estão as coisas. Sobre a reforma da Previdência, o jornal Estado de São Paulo divulgou um levantamento, atualizou o seu levantamento, mostrando que há 192 deputados favoráveis, nesse momento, à reforma da Previdência Social. Dos 513 existentes na Câmara Federal, 192 são favoráveis à reforma da Previdência. Mas, com um detalhe, dos 192 favoráveis, 120 os são, desde que sejam feitas mudanças no texto que veio do Poder Executivo. Esse é o placar de momento da reforma da Previdência. Mas o grande assunto, de ontem para cá, não é o Congresso Nacional. É o Supremo Tribunal Federal, outra vez. Eu vou resumir para o ouvinte, o telespectador do Itararé Notícias, o seguinte. A revista Cruzoé, revista de informação, divulgou no final de semana uma reportagem sobre o depoimento de Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht é o herdeiro e era presidente do grupo Odebrecht, passou um bom tempo na cadeia, fez uma delação premiada, atualmente está em prisão domiciliar. Em alguns esclarecimentos da sua delação, o Marcelo Odebrecht usou a expressão que a usina de Belo Monte, a usina hidrelétrica, teve o seu processo avançado, desdobrado, em favor do Odebrecht, por influência do amigo do amigo do meu pai. Essa é a expressão da confusão. Amigo do amigo do meu pai. O amigo, o seu pai, é Emílio Odebrecht, que era o comandante anterior desse complexo, dessa empreiteira chamada Odebrecht. O amigo do seu pai, o ex-presidente Lula. E o amigo do seu pai, ele apresentou como Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que era a época dessa operação envolvendo a usina Belo Monte, governo Lula, Dilma, era advogado-geral da União. O que é que aconteceu? O ministro Dias Toffoli pediu para que fossem investigadas o que ele chama de notícias falsas, nomeou um outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para presidir esse inquérito confidencial no Supremo, e o ministro Alexandre determinou à revista Cruzoé que retirasse esse conteúdo envolvendo Dias Toffoli da publicação da revista, na sua versão virtual, na sua versão eletrônica, sob pena de a revista pagar uma multa de 100 mil reais por dia em termos de desobediência. Simultaneamente a isso, os trechos que falam de Dias Toffoli no depoimento de Marcelo Odebrecht sumiram desse processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, de um lado, censura o órgão de comunicação, de outro, sumiço misterioso dessa parte do processo. Confusão, viu? E vamos ver...